E já temos aqui o nosso Rodrigo Viga com as informações do Rio, aliás caso triste no Rio de Janeiro em relação às mortes pelo coronavírus, que um bebê pode ser a vítima mais nova do coronavírus, da doença no Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, você fala de qual ponto da cidade, Viga? Eu tô falando da Zona Oeste, onde tem a menor taxa de isolamento e mais gente desrespeitando aí as medidas de distanciamento e de quarentena, viu? Meu caro Tiago, ouvintes e internautas da Jovem Pan lá ao fundo, tem um hospital de campanha que vai ser inaugurado na próxima segunda-feira, é o Hospital do Parque dos Atletas, o segundo a ficar de pé, o segundo, curiosamente, né Tiago, com o dinheiro da iniciativa privada, porque dos públicos, só o da Prefeitura do Rio de Janeiro está pronto, os do Estado enrolados em uma série de ilegalidades e irregularidades. As autoridades estão investigando por aqui a morte de uma menina de apenas seis meses de vida, morreu no Hospital Getolim, em Niterói, na região metropolitana, suspeita de Covid-19. Se se confirmar, vai ser o caso mais jovem de Covid-19 fatal aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que sete jovens e adolescentes, crianças e adolescentes já morreram aqui no Rio de Janeiro com idades entre 0 e 19 anos, Tiago. Ô Viga, e por onde vai começar o lockdown aí no Rio, hein? Vai começar na cidade que tem o maior IDH do Estado, Índice de Desenvolvimento Humano, Niterói, região metropolitana. A partir da próxima segunda-feira, o prefeito Rodrigo Neves não gosta de usar a palavra lockdown, acha que tem um impacto, então fica com medo de alguma ação da justiça, alguma coisa envolvendo como crime de responsabilidade ou afronta a Constituição. Mas é o que vai acontecer, porque se a pessoa não estiver trabalhando num serviço essencial e for flagrada na rua a partir da próxima segunda-feira em Niterói, gancho, multa, pena, né, de R$ 180, quais são os serviços essenciais? Farmácias, mercados, postos de gasolina e também padarias. Vai ser durante toda a semana que vem, se houver necessidade, essa medida vai ser prolongada, vai ser esticada mais um pouco lá em Niterói, meu caro Tiago. E pode ser esticada para todo o estado do Rio? Quais são as chances, hein, Viga? Olha, Tiago, o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, já encomendou às secretarias e órgãos estaduais um estudo para subsidiar, embasar um potencial lockdown aqui no Rio de Janeiro, que é a recomendação de médicos especialistas já a partir da semana que vem, porque estamos vendo uma explosão de casos da doença. Você lembra que eu disse aqui no microfone da Jovem Pan, né, que o primeiro descendo é ser crítico, Tiago? E os próximos dias vão confirmar aquilo que as minhas fontes tinham dito. Ontem batemos recorde de mortes, quase 200, e a tendência é só crescente daqui para frente, daqui até o meio do mês. Mas esse ofício com o estudo para a adoção do lockdown já foi encaminhado ao Ministério Público do Rio de Janeiro, mas na verdade, na verdade, o governador Wilson Witzel, eu queria que a justiça se manifestasse para que ele tivesse um respaldo legal na medida, viu, Tiago? Ô Vig, só para a gente fechar, o que o Ministro da Saúde está fazendo no Rio nesta sexta-feira? Já chegou? Vai chegar? Ele ia chegar a dez e meia, passou para onze e meia, passou para onze e quarenta e cinco, a primeira vez do TASC aqui do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, ele vai visitar um hospital de campanha aqui do Rio Centro, esse da prefeitura que já foi inaugurado, vai se encontrar com o prefeito Marcelo Crivella, com o secretário de saúde do estado do Rio de Janeiro, também com o governador Wilson Witzel, e vai visitar hospitais. Dois temas em pauta, justamente essa possibilidade de lockdown aqui no Rio de Janeiro. O próprio ministro Tais falou isso em Brasília durante esta semana, e também a possibilidade da rede federal dar mais uma contribuição, porque até agora os hospitais federais estão atuando com apenas dezoito, repetindo, Tiago, dezoito leitos no enfrentamento à Covid-19. E como os hospitais de campanha estão enrolados por aqui, aqueles puro sangue com o dinheiro do estado, talvez haja uma aceleração no desbloqueio desses mais de mil leitos federais que estão paradinhos, paradinhos em meio à pandemia, Tiago. Rodrigo Viga com as últimas informações do Rio. Viga, bom trabalho para você, você volta a qualquer momento com outras informações.